Balança Paracatu na capital federal. Vamos mostrar dois grandes nomes do futebol brasileiro. Paulo Zidoro, que jogou no Fortaleza, Palmeiras, Cruzeiro e outros grandes times. E Amaral, que também passou por grandes times do futebol brasileiro. Uma curiosidade é que Amaral jogou no Palmeiras e no grande rival do Verdão, que é o Corinthians. A Amaral conquistou dinheiro, fama e mulheres. Em nosso bate-papo com essas duas figuras do futebol brasileiro, eles falaram de seleção brasileira e outros assuntos. Amaral, primeiramente, nós estamos muito satisfeitos de falar com você. Eu estou muito satisfeito de falar com você. Acho que parabéns pelo seu programa, que Deus te abençoe. É uma sensação muito grande estar aqui, compartilhando com meus amigos esse evento maravilhoso que o Paulo Zidoro nos propôs hoje, nessa tarde de domingo. Paulo Zidoro, como é que você enxerga essa nova seleção brasileira do técnico Luiz Felipe Escolar? Um grande abraço aí à galera de Paracatu. Eu vejo uma seleção forte, mas uma seleção aí que, sem dúvida, já aconteceu de enfrentar um problema contra o México, que é uma seleção também muito forte e eu acredito que, passando dos camarões, vai enfrentar aí seleções fortíssimas e que a gente tem que estar bem unidos, com um pensamento voltado realmente a conseguir grandes resultados, porque não vai ser nada fácil. O Amaral me diz uma coisa, você que é um jogador reconhecido em todo o mundo, eu quero saber, o que fazer, para quem está começando, o atleta que está começando no início de carreira, o que eles devem fazer, os atletas? Tem que se dedicar, né? Tem que se dedicar bastante, ter humildade, servicidade, entendeu? Hoje é mais fácil que antes, porque antes a gente não tinha um estudo, era difícil, não tinha uma boa alimentação, não tinha praticamente um departamento médico, não tinha uma roupa, não tinha uma bola nova, macheteira. Hoje não, hoje eles têm escolinha, têm um psicólogo, têm alimentação, têm filhos dosistas, então acho que hoje está muito mais fácil de jogar que antigamente, mas eu tenho certeza que esses garotos que estão ouvindo esse programa agora, que dediquem bastante, que não desperdicem oportunidade, que estudem com fé em Deus, não usem droga, não usem bebida, só dediquem o futebol, que eu tenho certeza que muitos que estão na rua, muitos que estão nos ouvindo nesse momento, vão ser alguém na vida, como foi eu, Edilson, Paulo Zidoro, o Van Penta, que participou desse evento maravilhoso aqui hoje em Brasília. Paulo, como é que você vê a diferença desta seleção para outras seleções, até mesmo a seleção de 2002? A diferença é grande, cara, a diferença é grande porque, infelizmente, a cada ano, a cada Copa, a crise dos craques está muito grande, né? A gente está colocando a responsabilidade aí nos ombros de Neymar, que tem apenas 22 anos e um grupo não se faz dessa maneira. Mas Filipão já foi um treinador campeão e vai saber contornar isso direito. Você é o rei da resenha, dá para contar uma resenha que aconteceu com você no futebol? Eu poderia até abrir a exceção para você, mas eu estou lançando um livro agora, eu fui praticamente proibido de contar qualquer história, porque se eu contar uma história para você, o pessoal não vai comprar um livro. Eu peço perdão mesmo, desculpa mesmo, de coração mesmo. Paulo, infelizmente, hoje não tem craques como antigamente. Você atribui a um trabalho feito com relação às categorias de base? Também, também. É o que eu falei até na entrevista. O futebol vem se modernizando, o Brasil se atrasou um pouco nesse sentido. E a maior volta e a maior solução que o Brasil vai ter, com certeza, é com a divisão de base, com uma metodologia diferente e um cuidado maior com os garotos. Um abraço para o pessoal de Paracatu. Fica ligado nesse cara aqui, que esse é o cara, entendeu? Tenho certeza que logo, logo vai brilhar uma gromo nele, uma bandeirante, uma recorna. Tem que pensar coisas grandes, né? Você é um cara de talento, por isso que está nesse projeto maravilhoso, que Deus te abençoe. Quando tiver um tempo bom nesse programa, ao vivo, para a gente cantar uma resenha e mostrar o meu livro que eu vou lançar. Com muita satisfação, mando um abraço ao povo de Minas, que eu joguei por um bom tempo no Cruzeiro. E fui muito feliz com a camisa do Cruzeiro e no estado de Minas Gerais. Paulo, você é atleta de Cristo? Eu não sou atleta de Cristo, mas tenho fé e acredito que é o único salvador. Palmeiras e Corinthians viveram momentos especiais no futebol brasileiro, na época em que essas duas feras jogavam Amaral e Paulo Isidoro. Duas lendas vivas do futebol brasileiro. É o Balança Paracatu entrevistando celebridades do esporte.